A cachorrada está em cima, olha de novo galera Estourou Está em cima na chama, tem esse pulso Se ela vir para aqui Não deu nem tempo para botar meus cachorros em cima Olha Está correndo, está correndo E aqui se faça uma filmagem dela Não escuta parceiro, prossiga Eu estou aqui no açudezinho, copiou no bairro do açude Que vem esse açude aí, dá um copo aí Fica aí Positivo, positivo Positivo, positivo, positivo Vou dar uma pausa aqui pessoal E aí E aí E aí